Um novo relatório que analisa a saúde mental e o bem-estar dos empregados nas areias petrolíferas de Alberta sugere que é preciso fazer mais para ajudar os funcionários a lidar com o stress significativo que vem pelo facto de viver em campos de trabalho. O relatório analisou as entrevistas feitas a 72 trabalhadores de areias petrolíferas no final de 2019 e no início de 2020. A maioria eram trabalhadores que chegavam de outros lugares de Alberta e de todo o Canadá. Durante largas semanas viviam em campos de trabalho, enquanto trabalhavam em turnos de 10 ou 12 horas em locais de trabalho próximos. O estudo descobriu que 87% relataram algum ou muito stress por estarem longe dos entescritos. Já 77% dos participantes do estudo relataram algum ou muito stress por viver em campos de trabalho, seja por se sentirem presos com opções de alimentação limitadas ou não saudáveis, sono, entre outras razões. Cerca de dois terços dos participantes relataram o stress durante a viagem para o trabalho. O relatório diz que também cerca de metade avaliou a saúde mental como muito boa ou excelente ou avaliou a maioria dos dias como algo muito stressante. Quase metade dos participantes da pesquisa tinha diagnóstico de problemas de saúde de longo prazo, com metade deles a descreverem as condições como mentais ou mentais e físicas, de acordo com o relatório são proporções maiores do que as relatadas na população em geral. Mais de um terço dos participantes procuraram ajuda para a sua saúde mental no ano passado, o dobro do relatado na população em geral, enquanto mais de três quartos dos participantes do estudo disseram que tinham acesso a serviços de saúde enquanto estavam no trabalho no acampamento. Mais de metade diz não usar os serviços. O relatório diz ainda que mais de dois terços dos participantes do sexo feminino relataram sofrer discriminação e assédio no trabalho.